Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que seja tudo bem com você na sua casa, na sua vida, com seus familiares, espero que você esteja com a corda toda para esse sexto mês do ano, metade do ano já foi, agora a gente tem mais seis meses, a outra metade do ano, que é para a gente poder concluir os nossos projetos, aqueles que a gente fez lá em dezembro de 2020, para 2021. Hoje vamos de resenha, uma resenha básica, desse lançamento aqui Natura, framboesa e pimenta vermelha, vamos ver o que essa linha aqui nos reserva, pode ser que seja uma linha que fique, pode ser que seja uma linha que vem, vai, Natura está tendo dessas coisas, é disso que a gente vai falar hoje, de body splash, sabonete, hidratante, linha todo dia, Dona Natura. Antes disso eu vou me apresentar, eu sou Thaís Helena e esse é o canal Passando dos 40, Aqui é onde abordamos minuciosamente o universo de beleza, de cuidados, de higiene da mulher que passou dos 40. Aqui nós falamos de perfumaria, rugas, papo franco sobre cabelo branco, limpeza de pele, Fazemos a abertura das principais caixas das empresas de beleza, fazemos maquiagem e por aí afora. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele like da amizade, aquele like do carinho, do respeito, da confiança. Vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá todo dia tem resenha e aqui tem vídeo todo dia. Certo? Vamos falar disso aqui? Vambora! Natura Todo Dia está sempre lançando novas fragrâncias e a fragrância do momento é essa aqui, ó. Framboesa e pimenta vermelha. Acho que eu falei pimenta rosa na abertura, mas não é, pimenta vermelha. Vem o body splash que vem nessa caixinha aqui, ó, tá bom? Que vem aqui escrito em brasileiro, português brasileiro e espanhol da Espanha, ó. Sabonete, é lógico que não vem esse aí, eu abri pra ficar mais fácil, vem 5 unidades, 90 gramas cada uma. Vem aqui em português, em espanhol, né? Vem nessa caixa. E o hidratante que não vem em caixa alguma, né? Vem aqui assim, né? E eles são da linha Todo Dia do Dona Natura. Esse aqui vem com 200 ml e o hidratante com 400 ml. É hidratante, mas menina, mas hidratante pra família toda. Hidratante é o dar com pau, tá? Muito, muito, muito bom. Bom, começar pelo body splash, né? Vem assim, eu gostei muito da mudança, era uma outra embalagem mais gordinha. Essa aqui tá muito mais fácil de você levar, pode jogar na bolsa, apesar que não estão saindo, estão em pandemia. Então a gente não tá saindo pra ficar repondo, né? Mas você pode repor. Olha, eu andei falando nos usadinhos da semana, que eu uso primeiro, olha como é que eu já usei. É que esse aqui, eu não sei se ela mudou a fórmula, ou se são a junção da framboesa e pimenta vermelha. Que é o melhor body splash, não é só no cheiro não. Em fixação e projeção. Porque os body splash da Natura, você bota daquela sensação assim, splash mesmo, né? O de manga, nossa, é muito refrescante e tal. Mas eles não fixam muito tipo um perfume, isso aqui é igual um perfume. Claro que não igual um perfume da Natura, né? O Essencial, o... como é que é o nome do outro? O... não sei, o... vamos lá, Luna, claro que não. Mas ele projeta aí mais de meia hora, a pessoa fica sentindo. Na roupa fica bastante tempo, ele fica umas duas horas assim, sentindo, tá? Eu testei pra dormir, eu gostei muito. O framboesa, ele não predomina tanto quanto a pimenta vermelha. Engraçado, né? No corpo afativo. É lógico que com o tempo, principalmente em dias quentes, a framboesa vai, você sabe que tá doce, que tem algo doce no corpo afativo. Mas não é aquele doce, ai que enjoativo. Você pode usar em locais fechados, mas não fica em locais fechados devido à pandemia. Mas você pode. Me incomodou um pouco dormir, porque dormir pra mim tem que ser uma coisa bem, bem, bem fraquinha. Eu usei, eu usei o dia todo, fiz as coisas dentro de casa, a roupa fica cheirando mesmo. Até no dia seguinte, você bota ali pendurada, no dia seguinte um casaco, você vai usar sem lavar de novo, o cheiro tá ali. Muito bom. Sabonete, tem lá no meu banheiro. Já tá quase acabando. Gente, que delícia, tá? Uma das melhores fragrâncias, que mais me agradou, tá? Uma das melhores fragrâncias, framboesa e pimenta vermelha. O sabonete é uma delícia, muito desidratante. O que é peculiar da linha todo dia, né? Faz aquela espuma hidratante, o cheiro maravilhoso. Se o banho é quente, a água quente, serve como difusor. Aí você... O banheiro fica todo cheirando o seu corpo. Se o homem tomar banho e for peludo, o corpo dele fica todo cheirando. Entendeu? Ele faz aquela limpa, faz espuma suficiente pra você se sentir limpa e você fica muito cheirosa. Então vale muito a pena, demora a acabar. Eu acho ele super grande, olha, 90 gramas. Ó, olha lá. Bem grande, tá? Aí a gente tira um, a família toda usa. Depois eu vou, tiro um uso sozinho. Assim que a gente vai testando, né? Né? Pagando de blogueira é assim. E tem aqui o hidratante. Gente, é muito hidratante. Aquela coisa, né? Prebiótico. O que é prebiótico? Falo sempre. Isso adequa à necessidade da sua pele. Se sua pele é oleosa, não vai ficar encharcada de banho. Toda oleosidade, tudo nojentão, não vai. Sua pele é seca, extra seca. O que for, precisando ser nutrida, faz uma nutrição na hora. Modifica sua pele na hora e seca muito rápido. Não fica aquela sensação babenta, tá? Tem a manteiga de cacau, responsável pela nutrição, né? Aqui. E o óleo de linhaça, que age. Se tiver aquelas espinhazinhas nas costas, na pele. Tratando isso aí, dando uma leve, tá? Mas dá uma leve... Como é que você fala? Não é esticada na pele, não é? Uma leve firmeza. Vamos botar assim, que o óleo de linhaça traz. Ambos nutrem demais. É muito hidratante. 400 ml, muito hidratante. É cheiroso. O grau de cheiro dele é grau de cheiro, assim. Não precisa passar perfume. Botando os dois, fica umas 4 horas. Olha, já botei muito. Olha, isso aqui é minha perna. Prazer, perna, canal. Olha. Olha só. Nutre na hora. Olha o cheiro que tá no quarto. Gente, é uma delícia, tá? Nutre na hora. Uma delícia. Uma delícia. Olha isso aqui. Olha o que faz com a pele. Seca muito rápido e modifica a pele. Aí você vai sempre assim, ó. De baixo pra cima. Pronto. Já secou a pele, olha. Não tá aquele brilho babento. A pele já tá seca. E um cheiro maravilhoso. Olha. Olha o vício que tá na pele madura. Você precisa testar. Esse aqui, ó. Vem até dizendo aqui, ó. Marcante ou usada. Com notas frutais. Realmente, viu? Muitas pessoas me perguntaram. Eu fui ao mercado. Tem clientes lá. Me perguntaram. Que nova fragrância é essa? Aqui. Falaram assim. Nossa, Thaís. É da Avon? É da Natura? É Boticário? Falei. Não, não é perfume. É bolo de plete. Todo mundo se espantou. Eu fui no mercado. Porque eu fui testar, né? Eu fui ver se usando durante o dia suava. Ou se a gente pode usar. E você pode usar durante o dia. Porque não sua assim tanto não, tá? Muito bom. Muito bom mesmo. A junção dos dois. Acabou. Acabou. Juntou os dois. Não sai o cheiro nunca mais. Gente, tô falando sério. Fica até o banho, ó. Acabou. Usou os dois, ó. Nossa. Pronto. Porque cola, né? Eu acho muito legal. Que até Avon. Natura, Boticário, quem disse Berenice. Todas estão com perfume hidratante. Tudo igual. Porque você usa esse aqui. Você fica com cheiro pra sempre. Eu achei que a Natura apostou muito bom. Muito, 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 muito nesse Body Splash. Eu acho que ela mudou alguma coisa nele. Adoro sacudir. Porque é o sismo que fica no fundo. E o cheiro, gente, fica mó tempão. Você espirra no quarto. Fica uma delícia, gente. Muito delicioso. Eu estou bastante apaixonada pelos dois. Tá? Pimenta vermelha e framboesa. Frambuesa e pimenta vermelha. Adorei. Não sei se vai lançar creminho pra axila. Não sei se vai lançar creme pras mãos. Quando cola muito, como manga rosa e água de coco. Bom, eles adoram, eles adoram fazer isso, né? Eles adoram chegar e lançar outras coisas. Creme pra mão. Lançar esse mesmo, do mesmo jeito pro corpo, só que pequeno. Então, vamos ver no que dá. Foi a primeira campanha, que foi a campanha 8, que ele foi lançado. E vamos ver agora no que vai dar. Se a partir da próxima, se ele fica mesmo. Porque quando chega assim no inverno, a natura vem com cereja e avelã. Vem com essas coisas assim vermelhas, fortes, invernais. Cheiros doces, adocicados. E afins, porque o inverno, o outono, inverno, realmente pede isso mesmo. De cheiro, de aromatizantes, etc. Vou fazer o curso online. Até achei um gratuito de aromaterapia. Pra vir aqui falar com vocês com mais propriedade. Porque toda vez que eu falo assim, minha calma, fazer... Vamos ver se tudo isso eu tô certa. Ou se é só uma impressão minha, tá? Vou fazer. Tá aí, gente. Gente, hidratante pro corpo, sabonete em barra e body splash, natura todo dia, framboesa e pimenta vermelha. Eu cismo falar pimenta rosa. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas tá aí. Uma maravilha, uma delícia. Vambora. Vambora usar, testar. Opina aqui embaixo. Fala aqui pra mim. Você gosta de usar a body splash? Você gosta de combinar os cheiros, o perfume e o body splash? O sabonete e o hidratante? Você gosta disso? Sabonete pra você faz diferença no aroma, na textura, na hidratação? Qualquer sabonete de farmácia, de mercado serve pra você. Hidratante. Você gosta de hidratante? Você gosta de hidratante? Te irrita passar hidratante na pele? E aí? Conta aqui pra mim o que você achou? Você já usou? Vamos papear. Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Aquele like que vai rankear o meu vídeo. Porque você vai informar o YouTube que você gostou do meu conteúdo. É o like que faz isso. Aí o YouTube vai me indicar pra outras pessoas que ainda não me conhecem e vai te indicar também para outros conteúdos similares ao meu. Se você digitou alguma tag no YouTube, natura, natura todo dia, sabonete natura, body splash natura, framboesa e pimenta vermelha, hidratante todo dia, qualquer hashtag, qualquer palavra de busca e caiu aqui de paraquedas. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui a gente aborda lá bem devagarzinho o universo total da mulher que passou dos 40. Universo de beleza, de saúde, de higiene, de hidratação, de maquiagem e por aí afora. Gosta de um conteúdo assim? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, mostra pra alguém, coloca no grupo, tudo isso. Porque sempre pode ter alguém que tá precisando desse conteúdo. Vai lá no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá todo dia tem um vídeo, um rios. Todo dia ela tem uma... um... um story, uma postagem, todo dia. E aqui tem vídeo todo dia de domingo a domingo. Um beijo grande, fica com Deus, se ama, se cuida, passa o hidratante no seu corpo, igual você passa dos tramóveis, igual você passa o pano no chão. Se perfuma pra ficar em casa, usa um sabonete que te faz bem. A hora do banho é aquele carinho, aquele chamego de você pra com você mesma. Um beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau, se ama. Tchau.